Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês essa bordadeira da Brother, que é uma B815. O que a gente vai fazer nessa máquina? A gente vai fazer uma manutenção preventiva. Para você que tem essa máquina há pouco tempo, meio ano, três meses, e quer dar uma parada nela para fazer uma limpeza e uma lubrificação básica, com esse vídeo você vai conseguir fazer essa manutenção básica. Uma informação que eu quero passar para vocês, dessa máquina, é o tempo de uso dela. E com essa informação vocês vão ver o estado de conservação que ela estava e o que a gente vai fazer nela. Aqui nós temos quantos pontos essa máquina já fez. Ela fez 3.500.000 pontos. Aqui a gente consegue ver essas informações dos pontos. Se você tem uma máquina com aproximadamente essa quantidade de pontos, ela vai estar mais ou menos num estado de conservação muito parecido com essa. Essa máquina que a gente trouxe para a gente, a gente vai fazer essa manutenção básica, que nós vamos ensinar a vocês a fazer na sua casa, mas, posterior a isso, nós vamos fazer a revisão geral dela. Nós vamos desmontar toda ela para a cliente e remontá-la. Mas essa manutenção básica, para você que mora longe de uma oficina, não está com tempo de levar, não está podendo gastar no momento, essa básica já vai te ajudar aí na sua casa, tá bom? Primeiro passo é a gente desligar a máquina, né? A gente retira a unidade de bordado, que é esta peça. Nós vamos mexer nela agora. Então, a gente vai ter que usar o quê? Uma chave Phillips, aonde a gente vai remover esta tampinha aqui, a gente vai remover esta tampinha aonde nós temos os discos de tensão da máquina, tá? Nós vamos remover este parafusinho, que fica aqui, na lateral. Temos mais um, igual a ele, na parte de trás, ó. Aqui, ó. Então, a gente vai tirar dois parafusos para poder soltar esta tampa. Então, dois parafusos desta tampa, que eu vou deixar eles dois juntos. E aqui nós temos um parafuso menor, que é desta tampinha da parte frontal. A parte de cima da máquina, o que você precisa desmontar, basicamente, já está desmontado. Agora, na parte de baixo. A gente vai tirar a tampinha da bobina, a bobina e a caixa da bobina. E vamos tirar esta pecinha da lateral da máquina. Tudo que a gente precisa fazer nela, a gente consegue fazer aqui o parafusinho, né? Tirei. Tudo que a gente precisa fazer nela, a gente vai fazer com uma chave Phillips, tá? A gente não precisa de nenhuma outra chave nessa situação. O que é interessante você fazer? Fez esta primeira desmontagem, pega um pedacinho de tecido. Eu peguei uma malha branca, que é para aparecer no vídeo. E eu vou pegar esta chavezinha só para fazer isto aqui. Vou colocar a chavezinha envolvida no tecido, para não machucar nenhuma peça da máquina. Aqui onde tem estes disquinhos, a gente vai entrar com o tecido pelo lado de baixo e pelo lado de cima. Olha aqui, já achei uma sujeira, olha aí, olha o que tinha aqui dentro. Provavelmente por isso que a cliente até mandou esta máquina para a manutenção. Quando entope com alguma linha aqui dentro, a máquina fica descendo todo o fio colorido para baixo. Então aqui nós temos um defeito que provavelmente esta máquina estava causando. Olha, esta limpeza já nos ajudaria. E olha a fuligem de sujeira que saiu, que provavelmente eram as sujeirinhas da linha, né? Que vão se acumulando aqui no tensor. Então a gente esfrega mais um pouquinho. Ó, saiu mais sujeira, ó. E também, não menos importante aqui, ó. Entro por trás, venho vindo e saio aqui do outro lado. Aí eu faço uma limpeza também, ó. Olha aqui o que saiu, ó. Não sei se pega bem na câmera, mas bastante sujeira. Então, fizemos já a limpeza aqui da parte superior, ó. Está pronto. A parte superior, aonde tem o disco de tensão, está pronto. O principal problema estava aqui, ó. Olha isso. Isso aqui. Agora a gente vai fazer o que? Já limpamos os discos de tensão. Vamos fechar. Coloquei o parafusinho e fechei. Aqui não vai óleo, não vai lubrificante nenhum, não vai nada, tá? Aqui a gente só faz a limpeza. Fiz essa limpeza, agora eu vou fazer a lateral da máquina aqui. Se na lateral dela, ó, até vou virar ela um pouquinho para vocês poderem ver. Se na lateral dela tiver alguma fuligem, alguma sujeirinha, você pode fazer uma breve limpeza, tá? E depois o que você vai fazer? Você vai usar numa seringa lubrificante de máquina de costura. E aonde que você tem que colocar esse óleo lubrificante? Aqui, ó. Quando eu mexo lá, ó. Quando eu mexo aqui no volante da máquina, que é essa peça, eu vou fazendo um pistãozinho, a gente chama de barra da agulha. Tem uma barra que ela sobe e desce. Essa peça trabalha em alta velocidade, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar ela. Aqui, ó. Aqui embaixo também, ó. Ela sobe e desce. Então, eu coloco uma gotinha nela na parte de cima dela e uma gotinha de nada, ó, na parte de baixo dela. Então, eu coloco duas gotinhas de óleo nela. Venho com a mão aqui no volante, ó, e faço ela subir e descer várias vezes para esse lubrificante espalhar. Posterior a isso, nós temos esse outro ferrinho, ó. Esse ferrinho é do enfiador automático. Também coloco uma gotinha nele, nos dois eixinhos do passador, ó. No de lá e no de cá. Nos dois eixinhos. Tudo que se movimenta, né, precisa de um lubrificante. Limpei, lubrifiquei. Agora eu pego essa tampa e fecho. Venho aqui e fecho. Coloco os dois parafusos. Eles são iguais, tá? Não tem perigo de você errar. O primeiro e o segundo atrás aqui, né? Onde a gente removeu. Então, aqui a gente já está com o serviço quase todo feito. Já limpamos e fechamos. Já limpamos, lubrificamos e fechamos. Agora, na parte de baixo aqui, o que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar um pincelzinho de limpeza, aonde a gente vai, com cuidado, fazer uma limpeza. Depois, uma dica importante. Você vai girando com a mão lá no volante, ó. E coloca nesta posição. Lá embaixo vai ter uma lampadazinha, ó. Envolvida numa pecinha preta, ó. Bem próximo lá, ó. Tem uma lampadazinha. Você vai enxergar ela. Você pega o seu pincelzinho e limpa ela, que ela é o sensor que ajuda a reconhecer quando acaba a linha da bobina, tá? Então, você vai pegar o seu pincel e fazer toda a limpeza aqui. Fiz toda essa limpeza, eu posso colocar umas gotinhas de óleo. Aonde que eu vou colocar? Uma gotinha de óleo bem nesse pininho central, na lateral dele. E uma gotinha de óleo no trilho da lançadeira, ó. Na borda dela. Tá vendo que ela tem tipo uma bordinha? Uma gotinha lá, uma gotinha na lançadeira. E aqui, ó. Esta peça movimenta o corte. Uma gotinha no lado esquerdo e uma no lado direito. Uma em cada um desses dois trilhozinhos ali. Onde é uma pecinha plástica, né? Pego o meu parafusinho. Encaixo aqui, ó. A tampinha. E agora a gente bota o parafuso no local. A gente não perde nenhuma regulagem fazendo isso, tá? Nada, nada, nada. Estou com a máquina praticamente pronta, ó. Agora, a gente vai ter que entrar com a caixa de bobina. Ela tem que ter essa folguinha, tá? Quando você coloca ela, ela tem que ter este joguinho. Depois disso, a gente entra com a tampinha da caixa de bobina. Agora, a gente pega o braço da máquina. E já estamos com a máquina montada. Mas tem um local muito importante que muita gente acaba tendo que trocar o pezinho dessa máquina, tá? Quem tem aí uma PE770, uma PE810 ou até uma máquina dessas, se ela tem muitos anos de uso, provavelmente você já trocou até o pezinho dela. Porque ele cria uma folga. Eu só virei a máquina para mostrar para vocês, ó. A gente não precisa nem desmontar. Olha aqui, ó. Todo ponto que a máquina faz, esse pistãozinho fica subindo e descendo, ó. Subindo e descendo. Lá em cima, ó. E aqui embaixo. Se você não lubrificar ele, ele acaba girando um desgaste. Então, a gente bota uma gotinha aqui. Uma gotinha na mola. E uma gotinha nessa parte. Três gotinhas. E movimenta ele com a mão para espalhar bem o lubrificante. Lubrifiquei o pezinho. Vou evitar que ele tenha desgaste. A gente troca muito, muito desse pezinho, tá? Claro que chega uma idade da máquina, um tempo de uso, que vai ter o desgaste. Porque vai desgastar, né? Tem o atrito, vai desgastar. Mas se você manter lubrificada, a vida útil dele vai ser muito maior. Então, aqui a máquina já está lubrificada. Lubrificado, você só vai passar um paninho por fora, fazer uma limpeza na parte plástica, aqui nas carinagens, para a parte estética. E voltar para o trabalho, tá, pessoal? É um vídeo básico e uma manutenção preventiva para você fazer aí na sua casa, caso você tenha a sua boladeira B815, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.